Oi, oi, eu também, eu tenho, eu nasceu um dente e tá nascendo um em cima do outro dente aí, minha mãe falou que eu vou ter que usar o aparelho, é, acho que minha mãe vai colocar nessa semana ou na próxima semana o aparelho? Só vou ter um prova, eu vou pegar o meu caderno de matemática lá, peguei um caderno então. Oi, tia, alguém tinha pedido pra responder o exercício 3, mas eu não sei quem foi. Também não sei, também não lembro. Eu acho que foi eu. Foi algum menino, se eu não me engano. Acho que tinha sido o Luiz. Oi, tia. Oi. Oi. Eu queria falar uma pergunta, fazer uma pergunta. Quando a gente bota aparelho, a gente, com dente de leite, vai cair os nossos dentes ou vai ficar? Como é que é? Assim, a gente bota aparelho. Aí, tem alguns dentes de leite, vai, eles vão cair ou eles vão ficar? Geralmente, quando a gente põe aparelho, aquele que é fixo, que eles colam no dente, a gente já tem que estar com os dentes permanentes. A gente não pode ter dente de leite. Porque aí não adianta a gente arrumar um dente que vai cair. Tem que esperar nascer todos os dentes que são permanentes. Dói? Dói. Dói, porque ele lenta nos dentes tudo. Ô, tia. Oi. Ô, tia. Se eu não... Minha dentista ou meu dentista, eu esqueci como é que é. Me falaram que esse dente tá nascendo um em cima do outro. Só vou poder arrancar só quando eu tiver 10 anos. Eu tenho 8. Ah, vi sim. Dois. Vou dar arrancar. Ó, pessoal. Então, ali, ó, tem um exercício 3 que ficou de tema. Que dizia assim. Estavam assistindo uma partida de futebol 302 pessoas. Se 98 dessas pessoas eram crianças, quantos adultos assistiram a partida de futebol? Fala, Sara. Ô, prof, eu posso responder essa. Pode? Ah, tá. Agora? Agora? Sim. Ah, tá. Eu... 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 Eu botei assim, ó. 302... 302... Menos... Menos... 98... 98... Tá. 2 menos 8. Como que não dá pra tirar 2 de 8? A gente bota 1 ali. Tá, e da onde tu tirou 1? O quê? Da onde tu tirou 1? Tu vai pedir emprestado pro 0, mas o 0 é 0. E aí? Ó. Como é que faz? Eu sei, Tia. Eu sei. Eu sei. Eu sei, professora. Se o 0 não tem nada, eu acho que é assim, se o 0 não tem nada, ele vai pedir emprestado pro 3. Aí o 10 vai dar 1 pra ele, aí o 0 vai virar 10. Tá. Eu não terminei de explicar. Tá, e aí? Aí, agora ele pede emprestado pro 2? 1 pro 2, aí o 2 vira 12. Isso aí. E agora como é que fica a conta? 12 menos 8. Dá quanto? Vai ficar 4. Tá. Como o 0 já é um 10, vai ficar 9, né? Aham. 9 menos 9 vai dar 0, né? Sim. E aí? E o 2? E o 0 é 4. Aí, o 3 já não é um 3, né? Um 2. Aí tu vai... Aí tu bota 2. 204. Isso aí. Pronto. 204. Hoje não é? Só um pouquinho, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver aqui um recado da tia da Marina. Certo, certo, Ana. Certo, certo, Ana. Outra coisa, eu tô gravando a aula, ela pode assistir depois também, tá? O link da aula fica disponível lá no site da escola, tá? Ela pode assistir depois aí. Qualquer dúvida que ela tiver, depois ela me pergunta. Tá bom? Sara, como é que fica a resposta, então, desse exercício? 204. 204 o quê? 204 alunos adultos. Adultos, né? Então. Eu botei assim, 204 adultos assistindo o futebol. Pode ser, assistindo o futebol, só um pouquinho, 204 adultos. Fala, Luiz. Eu vou falar minha resposta, tá? Tá. Há 204 adultos nesta partida. Tá certo. Pronto. Oi, Sara. Pronto. Gente, tem que ver o que tá no quadro? Essa continha, só um pouquinho, Sara. Essa continha aqui é da perguntinha que a tia passou na sexta-feira. Se eu não me engano, tu já tinha feito antes de sair da aula. Vê aí no caderno. Ah, foi, foi. Eu lembro, eu lembro. Tá? Oi, Sara. Pode dizer. Pronto. Tudo que o Caleb disse, eu posso explicar? Como é que é? Tudo que o Caleb disse, eu ia explicar. Tu ia explicar? Ai, que eu achei que tu não sabia como é que era. Tu ficou na dúvida. Eu só não sabia como. Ah, mas na próxima tu explica, então. Pessoal, coloquem a data. Estão lembrando. Posso apagar? Pode. Oi, tia. Se eu souber, eu posso responder a próxima? Pode. Ô, professora. Oi. Ô, professora. Ô, professora. Ô, professora. A senhora vai começar do 1 ou vai fazer o 4? Não, vou fazer o 4. Ah, mas eu posso avaliar a data na outra folha e copiar o 4? Na outra folha, pode. Pode. Tá, porque eu sempre faço isso. Pode, sim. Pessoal, então hoje é dia 30 de novembro. Não esqueçam de colocar a data. Tia não vai colocar a data aqui pra não ocupar espaço, tá? Então, vou botar o exemplo do número 4. Ô, tia. Oi. Eu pedi pra tu não apagar, mas eu acho que é assim, né? A resposta é, assistiram o futebol 204 adultos. Isso aí. Isso aí. Certo. Não tinha escutado, meu amor. Desculpa. Oi, Mariana. Se eu não tivesse quarentena, mesmo assim, ia ter aula em dezembro? Sim. Ah, tá. A gente nunca teve aí. Mas seria legal ter bastante aula. A gente aprende mais. É, né? Também acho. Eu escrevo a data. Escrevo isso aí. Escreve a data e depois começa a copiar. Isso aqui que eu tô passando. Tá, e eu já escrevi a data. Faz tempo. Oi. Se eu não fosse Sarah, eu ia ser do ano, porque é um nome bem bonito. Oi, meu amor. Se eu não fosse Sarah, eu poderia ser do ano, porque é um nome bem bonito. Ah, é bonito, né? É. O nome da minha dívida é Luana. É? Profe, é jardim? Jardim. 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 Oi, tia, aconteceu um desastre. O que foi? Minha lapiseira entrou na mola do caderno. Ai, meu Deus. Como é que eu tiro? O que aconteceu? Mara, pega o teu olhão frio e bota em pé e começa a sacudir. O que aconteceu? Você falou que eu tava pra ela não cair no chão e quebrar o grafite. Eu tô saindo, eu tô saindo. Saiu. Saiu? Saiu? Saiu. Ó, eu vou botar aqui pra vocês deixarem cinco linhas em branco pra fazer o cálculo e botar a resposta, tá? E vou botar o exercício cinco aqui. Ô, filho. Oi. Não é melhor tu, tipo, fazer a conta, né? Que depois a gente, tipo, nem fala a resposta e tu bota a conta ali pra quem não tinha ouvido, né? Aí tu pode deixar, tipo, as linhas ali depois do cálculo que tu levantar. Não entendi, Sarah. Como que alguém vai falar a resposta e tu vai corrigir ali, porque tem gente que não conseguiu ouvir, aí tu bota no quadro, né? Aí os xzinhos ali, tu bota depois do cálculo. Isso. Ô, tia, essa, eu posso, sem ninguém pedir, eu posso responder a quatro, que eu sei? Pode, pode. Tia, ali quatro vasos, ali ó, com, ah, esqueci de botar a vírgula, quatro, quatro vasos, vírgula. Quanto? Quantas fotos? É um ponto. Tia, ali ó. Tia. 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 Primeiro a gente copia tudo O 4, o 5 Isso, primeiro copia tudo Depois faz Ô Tia Oi Qual é o nome da pessoa Na número 5 Marcele Tô com uma dúvida Ela colheu do chão, né Não arranca a folha, né Ué, quando a gente colhe A gente arranca de algum lugar Ah, tadinha Da flor Tadinha, né É melhor Colher do chão do que Pra ir plantar Do que arrancar Oi Não nem arranca o chão, não, né Como a minha mãe comprou umas florzinhas Porque ela entra no nosso portão Ela vai fazer um arco de flor Né Quando as florzinhas caem no chão E ficam secas A minha mãe já separou uma caixa Uma caixa Só pra colocar elas Pra quando ela fazer os banhos de flor Da loja dela Ah, que legal Porque aí não arranca As folhas As flores E elas já estão sequinhas Porque elas usam um arco seco Ah, que legal Teve um dia que a minha mãe trouxe pra gente Pra gente Usar Porque foi a primeira vez que eu usei, na verdade Oi, tia Oi Ali não Não existe esse quatro Eu não tô entendendo o que que tá escrito Depois de As colocou em quatro vasos Quantas flores Quantas flores Quantas flores Recebeu cada vaso Eita Professora Oi É Eu Eu tinha saído Era porque tinha bugado Porque Eu estava na reunião Mas eu estava fora Tá Ô, tia Eu estava escrevendo a quarta E aí Eu estava escrevendo Normal Eu escrevi a data e tal Aí depois eu botei quatro Luana foi ao jardim Colher flores Ela E eu pulei uma linha Tem algum problema? Não Não tem Tá Professora Oi Depois de quatro é o que? Vasos Aqui? Obrigado Aqui não Mas esse quatro é vasos Ô, tia Oi Ô, na sala Eu vou pular quantas linhas Para responder Umas cinco linhas Prova, no final do seu cinco O que é depois de suas? Amigo Deixa eu ver Suas quatro amigas Ah, tá Obrigada De nada É por causa que uma parte está maior do que a outra Aí eu fico Aqui é um quatro ou é um um? É um quatro Qual é o nome da pessoa das cinco? Marcele Prova Oi Oi Oi, Sara Tá com essas contas e dividido? Tipo, quando é, peraí, quando é, tipo, 32 divididos por, peraí, 32 divididos por 8. Aí tem que ver na tabuada, né? É. E quando dá 32, né? Mas quando não tiver, tipo, o número que não der esse resultado. Aí, provavelmente, vai ser a continha que vai sobrar resto. Aí tem que achar um número que chegue mais perto desse valor. Pode ir fazendo um por um. Por exemplo, aqui, ó. Essa continha aqui da Marcele é 55 divididos por 4. Então, eu posso pegar o primeiro número 5 e dividir por 4. E depois o outro 5 e dividir por 4. Deixa eu passar aí rapidinho, Mr. VH2O. Pode. Tia. Oi, Jennifer. Sabia que eu tenho uma amiga chamada Marcela, em vez de Marcele? É. Eu tinha o que que tá escrito no número 25. Que é o número 5. No início da 5? É o que que tá escrito na 5. Marcele tinha 55 pulseiras. Mas resolveu dividir com suas 4 amigas. Com quantas pulseiras cada uma ficou? Cada uma das amigas, né? Obrigada. Oi, tia. Eu tenho uma amiga chamada Marcela. Na verdade, amiga não, tia. É? Oi, tia. O que vai dar quebrado? Duas coisas. Eu não vou dar resposta. Mas, capô, mas essas amigas ganharam bastante por ser, hein? Ganharam, né? É. E outra coisa. Eu conheço uma Marcela. Eu era do canal, mas eu tenho uma Marcela que eu conheço. Ô, tia, vai dar quebrado, né? O primeiro número. O primeiro? Qual? Os 4? Não, tipo... Não. O 5 ali, ó. Eu vou dividir o 5 dividido por 5. Vai sobrar resto. Vai sobrar um. Oi, Sara. Dofi, a gente tem que tentar responder. Sim. Estou dando um livro para vocês responderem, para a gente já corrigir essas duas e depois passar para outras duas. Eu vou ter que dar resposta. Ali está a resposta da... 3 e 5 e é longe. Ô, tia. Hum? Pode pagar a 4, se ninguém estiver copiando. Eu já copiei. Tá. Ô, tia. Oi. Alguém, tia, eu pedi para responder a 4? A Mariana pediu para responder a 4. Tia, eu acabei de acabar a 4. Tia, eu acabei de acabar a 4, se eu estiver meio lento, é por causa que eu estou com dor de cabeça. E a minha mãe está pegando remédio. Não escutei, Matheus. Se eu estiver meio lento, escrevendo, assim, por exemplo, se eu quiser apagar o exercício, eu estou com dor de cabeça e a minha mãe vai pegar remédio. Tá, meu amor. Oi. Eu já respondi todas. Se tu quiser, vocês podem apagar, tá? Tá. Oi, tia. Hum? Tu já viu uma borracha desse tamanho aqui? Que pequenininha. Que que é a minha borracha da escola? A minha é a menor. Ela veio no negócio que é para subir e descer, né? Só que a borracha não está mais cabendo ali dentro. Por quê? Porque ela diminuiu. Ela ficou desse tamanho. Aí agora, eu estava aqui com ela. Aí ela se rachou. Aí eu disse que eu vou ficar apagando, vai ficar... Vai ficar toda hora. Corte de novo a borracha. Aí eu cortei a borracha e ela ficou desse tamanho. A minha é essa daqui. Pode. A minha é quase igual. A minha é quase igual. Na quatro. Oi. A quantia a gente tem que fazer é vinte dividido por quatro? Isso. Professor. Oi, tia. Oi. Eu já vi uma borracha desse tamanho. Oi, tia. Não, não. Oi, tia. Oi, tia. Oi, Nicole. Oi, tia. Qual é aquela palavra depois de cinquenta e cinco? Pulseiras. Boa, tia. Sabe quando a gente apaga ali os negócios com as borrachas e sai aqueles fiozinhos? Hum. Então, eu fingi que os fiozinhos eram borracha que era uma borracha desse... daquele tamanho. Eu dei uma apagada numa folhinha branca. Se a gente apaga bem pouquinho, essa aqui é grande, mas ela apaga uma frase toda. Eu quero apagar só uma letrinha. Ela apagou duas, três letrinhas. Pessoal, terminaram de copiar? A gente pode apagar pra resolver e responder? Não. Oi? Sim. Não. Sim. Ah, te espera mais um pouco. Profi. Oi. Profi, sabe a minha borracha? Hã? Tem, tipo, muita gente que quando acabou o ano, tipo, a borracha tá bem suja, tipo, tá cheia de canetas, pessoas lisas e tal. Comprei a nova, mas eu fazia... eu acho que em 2018 eu comi essa borracha e eu risquei, porque quando eu era criança eu riscava tudo e tal. Quando eu era bebê eu riscava aqui. Aí, eu até agora eu continuo usando ela. É. Tá todo arriscado. Oi. Oi, tia. Eu vou... Eu... Tipo, do meu material sobra bastante coisa, principalmente caderno. Aí, minha borracha é a que menos sobra. Aí, eu tenho uma borracha aqui que eu ganhei da Marina. Eu não sei, no segundo ano. Aí, eu vou reutilizar ela. Por causa que ela tá em prefeito estado. Ela é azulzinha aí. A minha mãe disse que ela vai... Ela vai tentar pintar de esmalte rosa. É. No quarto ano. Ela não vai mais apagar. Ô, tia. Não, a parte de cobertura dela. Tia. Ela tem uma cobertura. Oi, Rafa. Alina, as coisas cinco divididas por parto. Dá treze, sobra três? Professora? Dá treze, mas não sobra três. Tá bom. Obrigada. Agora a gente vai com o Luiz. Oi, Luiz. Olha, eu já... Eu já... Eu já copiei e já respondi a quatro. Tá. Profe. Oi. Hoje eu falei isso várias vezes, mas... Quando eu conecto o meu fone e tal, de coisa, fica sem som. Eu vou deixar o meu fone ligado, mas eu vou conectar o fone aqui, tá? Tá. Pessoal, posso apagar pra gente corrigir esses exercícios? Pera, tia. Pera, eu tô no finalzinho. Pode. Espera, eu vou responder a quatro, por causa que eu acabei de terminar a cinco. Tá, então rapidão pra gente passar pras próximas. Oi, tia. Oi. Tia. Oi. A cinco tem restos? Tem restos. Tia, eu já fiz as duas. Pessoal, posso apagar as perguntas? Sim. Não. Peraí, tia. Onde é que tu tá, Nicole? Eu tô no final. Ali dá cinco. Tá. E tu, Filipe, onde é que tu tá? Eu tô em dúvida aqui que tá escrito depois de quatro amigas. Ponto com quantas? Quanto? Ponto com quantas? Tá. Oi, Luiz. Olha, a quatro, que eu respondi já, mas a Chico não. A quatro, eu fiz pelo papel, tá? Tá. A gente já corrigiu a quatro? Não, ainda não. Tô esperando pra apagar tudo pra gente corrigir as duas. Ah, tá. É porque o Luiz Miguel... É porque o Luiz Miguel disse que já corrigiu a quatro. Não, ele fez na foto. Tia, eu... Eu não. Eu desenhei um Batman com a água. Ah, que bonito que é o Batman. Tia, como agora? É um Batman unicórnio. É um Batman unicórnio. Ah, quando eu tenho... Ó, tia, como agora a gente não vai ter mais aulas, mais aulas de artes? É, a gente não vai ter mais aulas de artes? Aí, assim... Aí eu tô pensando em fazer um... Eu tenho um mural aqui no meu quarto, que é o meu cordinho, que é pra mim pegar o meu desenho. Ele tá vazio, não tem nenhum ainda. Aí eu tô pensando em fazer mais desenho, aí eu vou te mostrar, às vezes, no início de aula, pode ser? Pode, pode ser. Trofe. Oi. Que pena que vai acabar a revisão de artes, porque o Miguel, toda a aula que começava de artes falava, Eba! Pessoal, posso apagar? Felipe e Nicole. Toma. Tia, mas eu vou agora, eu vou linkar para o que a gente fez. Oi, Nicole. Qual a de... Qual a de quantas? Já cinco. Quantas pulseiras, cada uma escol. Tia, eu também já sei que aí, perigo, que eu vou tentar desenhar, deixa eu ver. Que que... Pode apagar tudo, só que eu não respondi a quatro e a cinco, eu só escrevi mesmo. Tá? Tá, Felipe. Tá, Felipe. Tia, de tanto que eu amo jibir, eu tenho até uma manacão. Ó, vamos lá, vamos corrigir esses. Mariana. O exercício número quatro diz assim. Luana foi ao jardim colher flores. Ela colheu vinte flores e as colocou em quatro vasos. Quantas flores recebeu cada vaso? Eu fiz vinte dividido por quatro. Aí eu falo como eu fiz? Fala. Bom, fiz assim como, tipo, dois divididos por quatro, eu não fiz assim, ali, não coisa. Aí eu fiz quatro bolinhas. Tá. E foi cada tracinho até vinte. Aí cada uma recebeu cinco tracinhos, cinco bolos cada vaso. A gente dividiu, não é verde? Não, é de dividido. Ela dividiu as flores nos vasos. Ó, a Mariana fez assim, ó. Ela foi dividindo as vinte flores nos quatro vasos, ó. E aí ela viu que ia dar cinco em cada vaso. Só que se a gente fizer cinco vezes quatro, dá vinte. Profe, eu posso falar como que eu fiz? Oi, tia. Só um pouquinho. Eu fiz diferente da Mariana. Só um pouquinho. Eu fiz... Ai, Mariana. Eu posso falar como que eu fiz a minha resposta? Sim, era isso que eu ia te pedir. Cada vaso, eu botei assim, cada vaso recebeu cinco flores. O que eu fiz a minha resposta? O que eu fiz a minha resposta? O que eu fiz a minha resposta? Eu posso falar o que eu botei? Pode. Não, eu posso falar como que eu fiz? Pode. Eu fiz assim, ó. Vinte divididos por quatro. Eu botei o cinco ali, embaixo do quatro. Do lado do cinco, eu botei um zero, que subiu zero. E fiz, tipo, um vezinho. Aí, eu botei na resposta. Cada vaso recebeu cinco flores. Eu não fiz igual a Mariana, que ela botou, tipo, cinco vasos. Não, não faz não. Eu fiz assim, eu posso falar o que eu fiz? Pode, só um pouquinho. Matheus, pode ir no banheiro. Pode falar, Sara. Eu peguei a tabuada do quatro, né? Porque vinte divididos por quatro. Eu vi qual pontinho de quatro, se é um vezes quatro, tal, que dá vinte. Aí, eu vi que cinco vezes quatro dá vinte. Isso aí, perfeito. Pessoal, posso apagar pra gente corrigir as cinco? Sim, pode. Peraí. Ô, tia, nas provas, vai cair o quantinho de dividido, né? Vai. Até que eu tô tão feliz, porque eu amo o quantinho de dividido. Eu prefiro dividido do que mais, menos de vezes. É? Professora. Oi. É porque... A professora, a senhora está falando pra apagar a conta toda e a resposta também? Sim. Pra fazer assim. Peraí, não apaga. É que eu estou copando a resposta. Ô, tia, eu vou começar a fazer as quantas de dividido assim como tu faz, tá? Tá. Vou começar a fazer assim. É que... Ô, tia, sabe por que eu gosto de quantinho de dividido? Hum. Por causa que, às vezes, a gente tem que encontrar várias vezes o mais ou de fazer em outro feito. Mas, a de dividido, a gente pode fazer de vários tipos, aí a gente sabe mais coisas. Isso. Muito bom. Ô, tia, eu posso ir no bar... Posso ir beber água? Pode. Tu já ia em noite, copiar? Sim. Então pode. Oi. Oi. Aqui em casa... Ô, tia. Ano que vem, tem muito lápis, porque tem uma caixa cheia de lápis iguais a esses, ó. Ah. Tipo, não é bonitinho assim, tipo aqueles decoradinhos e tal, mas pelo menos tem muito. Isso. Oi, Rafa. Ô, tia. Oi, Rafa. A minha resposta deu 13... Da segunda. 13,75. Tá, mas isso fez na calculadora, né? Tem que fazer na cabeça. Não, minha mãe me ajudou. Tá, agora a gente vai corrigir. É que minha mãe me ensina diferente, ela me ensina daquele jeito. Eu não sei fazer aquele outro jeito. Ah, tá. Eu sei fazer o outro jeito. Tá, ela te ensina com a vírgula. Tá, não, mas a gente vai fazer... É mais simples, tá? A gente ainda não fez a vírgula, não fez o exercício com vírgula ainda. A minha mãe até tinha um tema que eu não me lembro de ver como é, que a minha mãe pensou que ela é de vírgula. Evelyn, eu tô botando, eu tô digitando aqui no chat a pergunta da Cinco, tá? Oi, tia. Oi. 4h20 e acaba as aulas? Não, a gente vai até as 5h10 hoje. Às 17h10? Isso. Oi, tia. A gente tem aula normal. Tá. Oi. Pode ir, agora eu já terminei de responder a 4h, agora pode apagar. Posso apagar? Podemos ir pra 5h? Pode. Nicole. Alguém pediu pra ir a 5h? Só um pouquinho, Mariana. Nicole, posso apagar? Pode. Ah, sim. Eu não me lembro, alguém me pediu pra responder a 5, pessoal? Não, mas eu quero responder. Quer responder? Pode. Então, Miguel. Marcele tinha 55 pulseiras, mas resolveu dividir com suas 4 amigas. Com quantas pulseiras cada uma delas ficou? Vai dar quebrado, tá? Ó, 55 dividido por 4. Aí, quem quiser, eu fiz de cabeça, mas quem quiser, pode fazer 4 círculos e dividir em 5, em tipo, 55. Tá. Ou pode fazer uma vírgulazinha ali no, em cima do número e dividir lá pro outro. Tá. Aí, eu fiz... Não é uma vírgula, é selecionar. Selecionei o 5. Tá. Aí, como é que diz? 5 dividido por 4 dá 1 e só que sobra 1. Porque 1 vezes 4 dá quanto? 1 vezes 4 dá 4. Dá 4. Dá 4. 15 dividido por 4 dá? Dá 3. Oi, Rafa? Dá 3. Dá 3. E fica 12. E fica 12. Dá 3, porque 5 vezes 3 é 15. É, dá 3 e fica 12. É, fica 12. E aí, 15 menos 2 dá quanto? 15 menos 12. 5 menos 2 dá quanto? Dá 13, tia. Dá 3. Dá 3. Dá 3. Dá 3. Dá 3. Então, a gente fica com 13 e sobra 3. Pronto. E baixa o zero. E aí, a gente deixa assim. Eu, tia? Não, a gente deixa assim. A gente não põe a vírgula ainda. A gente deixa assim, tá, Rafa? Tia, mas olha o jeito que eu fiz. Não enxergo. Eu continuei a contínua. Eu botei 55 dividido por 4 e o resultado direto. Tá. Então, Rafa, a gente ainda não entrou na divisão com vírgula. Então, não precisa continuar a continha. Quando sobra resto, a gente deixa assim. Aí, a gente coloca na resposta assim. Tá. A minha mãe já me ensinou. A resposta é cada uma ficou com... Cada amiga ficou... 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 Treze pulseiras... Profe. E... E... Sobraram... Ô, tia! E... Para... O tia acabou de acontecer uma coisa não muito engraçada, mas não muito engraçada. O que que foi? Tinha um gato aqui em cima do meu telhado. O cachorro começou a latir. Eu acho que o gato levou um susto e caiu no chão. Ai, tadinho. Coitadinho. Coitadinho já tá aqui. Foi tadinho. Foi engraçado. Confesso que foi. Foi. Na minha opinião, foi, mas não foi engraçado. Oi, Sara. O que que tu quer perguntar? Ah, não. É porque naquela hora, tu tinha botado um ali. Não tinha botado treze. Tudo aquilo que tu botou. Só tinha botado um. Aí, eu ia falar que eu tinha aceitado. Mas aí, eu vi tudo que tu botou ali. Quatro, quinze, doze e tal. Eu não botei, então... Ah, é. Tem que botar, então. Rafa, tu botou a vírgula e acrescentou um zero. Foi isso? Botou zero. Enfim, no três, eu botei zero. Isso. E aí, tu dividiu o trinta pelo quatro. Professora? Oi, Luiz. A minha mãe tá me filmando desse jeito já, tia. Tá bom. Eu faço a conta de... De dividir assim. Por exemplo... É... É... Eu vou fazer uma fácil. É... Pode ser... É cinquenta dividido por dez. Aí, eu vou lá, só... Eu coloco cinquenta dividido por dez, mas eu... Mas eu coloco igual o Miguel. Aí, eu vou... Aí, pra... Pra ficar fácil, eu vou lá pegar o papel pra somar. Tá. Eu faço assim, tá? Tá. Eu não faço... Eu faço... Eu não faço igual do que a senhora faz. Tá. Profi. Oi. Eu não faço, tipo, do jeito do Miguel, que ele bota os pauzinhos, não sei o que tal. Eu, tipo, pego a tabuada. Mas tem conta que não faz a tabuada. Eu faço a coisa que o Miguel faz. Tá. Pessoal, posso apagar pra passar mais uns exercícios? Oi. É... É obrigatório fazer esse coisa aí que tu bota embaixo, que tem o... O quinze, o doze, o quatro, o dez. Sim, porque vai sobrar três. Nessa aqui, tem que fazer, porque sobra três. Só nessa? Pode apagar, profi. Nas que não sobram, tu pode não fazer. É que é mais fácil de entender assim. Tá? Coloca... Tu tem o nome? Tem o nome disso? O quê? O nome desse coisa aí. Isso aqui é o resto. Sobrou o resto na pontinha. Posso apagar? Pode. Posso? Todo mundo copiou? Pode. Sim. E pode? O Juan disse que não. Não, Juan. Não posso? Tá copiando ainda? Não. 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 Eu acho que vai dar pra aproveitar esse caderno de matemática. Que linda folha. É? É linda. Tem um folha. Professora? Oi. A atividade matemática que a gente faz no caderno, que eu gosto mais de fazer, é o calcule. É? Eu gosto mais de fazer esse exercício. Eu não gosto de fazer esse problema. Eu gosto de calcular também. É, só que esse daqui a gente tem que aprender, porque a gente tem que saber interpretar. Verdade. Oi. Juan. Eu tô ali para a Marcele. Oi, Juan? Eu tô ali para a Marcele, ali na restante. Hoje nós saímos às 5h10. A partir de amanhã é que é horário diferente, tá? E eu posso ir no banheiro? Pode. Ah, eu também. Eu posso ir no banheiro? Pode. Ah, professora, eu acertei tudo. Ó, parabéns. Pode apagar. Posso? Posso apagar? Ninguém mais tá copiando? Pode. Não. Não? Tá copiando o Caleb. Não, disse que não tava. Ah, tá. Por favor, pode me ter algo rapidinho? Tátia, vai ir passando aqui no quadro. Tátia, vai ir passando. O que é professor? Gente, eu não vou escrever aqui porque vai ficar em cima do fez. Eu vou escrever aqui, mas coloquem do lado do número, tá? Oi, Tia. Oi. Posso tentar responder essa se eu errar o que o pessoal pode responder? Pode. Pô, ela ficou na minha conexão que tinha caído. Tá? A tia tá passando aqui no quadro. Pode copiar, meu amor. Pô, ela costura muito, né? Tia, o que que tá escrito no site e eu? João. O que? João. Ah, tá. Obrigada. Prof. Oi. Ah, passei. Eu posso responder ela? A Mariana já me pediu. Ô, Tia, eu cheguei atrasado porque a NET chegou aqui na loja e caiu. Tá, meu amor. A tia passou duas perguntas, depois tu pega na gravação, tá? E pode copiar essas duas já. Tá bem. E aí, vocês copiam, façam e aí a gente corrige. Depois faz mais, mais duas. Ô, professora, eu tinha saído, era porque eu caí. Tá. Eu vou copiar agora. Tia. Tia. Oi. Hoje, quando eu me acordei, eu acordei com o Theo e me lembrei que hoje é o meu adversário dele. É, que legal. Parabéns pro Theo. Oi. Sabia que lançou um filme? Oi. Sabia que lançou um filme da professora no Químico? É? Lançou o que é? Um filme do livro da professora muito maluquinha. Lançou o quê? Um filme do quê? Tia, eu posso acender às sete depois? Pode. Tia, o volume da série tá muito baixo. O que que ela falou? Que lançou um filme da professora maluquinha. Ah, tá. Netflix? Acho que sim. A verdade é de 2011, mas eu ouvi agora. Tem que eu não estou aqui. Eu acho que eu não tô escutando ninguém. Não, a tia tá em silêncio pra esperar vocês fazerem, pessoal. Ah, tá, Ara, porque todo mundo... Ninguém tá falando. Eu tinha... Oi, Rafa. Oi. Diga. Eu posso falar às sete? Pode, a tia já falou que pode. Depois ou agora? Não, depois. Não é esperar todo mundo copiar e fazer. E aí a gente corrige, que nem a gente fez no outro. Rafa. Oi. Sabe as seis? É. Essa conta é muito fácil. É? Eu tinha caído da aula. Eu tinha... Eu tinha caído. Eu não tinha que entrar. Tá. Agora é o momento que meus cachorros ficam aqui. É o momento que meu pai chega em casa. Ô, tia. Ô, tia. Oi. Depois, quando a aula acabar, eu vou ver a aula gravada e vou copiar as outras que eu não copiei. Tá. Eu parei na... Ô, tia. Oi, Dudu. Se eu saí da aula é porque meu celular tá com oito de bateria. Tá. Deita o teu celular pra tu conseguir enxergar todo o quadro, Dudu. E a gente vai usar o meu celular. É, pois é. Vamos ver. Vê... Teus... Fones. Ô, tia. Oi. Oi, já saiu. Oi, Rua. Nada, por causa que eu não tava escutando ninguém e agora voltou. Ah, tá. Agora voltou. Tia, agora voltou o som. Voltou? Ah, eu tinha mandado o recado pra tu ver teus fones. Mas tu já tinha saído. Então, eu já terminei de comer e de botar a resposta. Tá. Sabe aquelas contas, tipo, de círculos e tal que não tem na tabuada? Eu já falei. Tipo, 52 divididos por 4 que a gente já fez. Eu fico muito em dúvida nelas, mas a de na tabuada eu não fico tão em dúvida. Por isso que eu não tenho mais dúvida. É, quando não tá na tabuada a gente tem que pegar um número mais próximo. Professora? Oi. É... No começo da série tá escrito o quê? João tem 32 maçãs. Ah, tá. Tia, hoje tá com a mão. Tia, hoje tá com a mão. Pronto. Oi. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente já copiou tudo, a gente não precisa deixar tudo ficado. É que agora a gente vai corrigir, né? Mas... Mas... Quem ouviu tu falando a resposta? Não precisa deixar. Oi, tia. Depois de amigos, tem um ponto é porque eu não tô enxergando. Tem. Ah, tá. Tia, posso ir no banheiro? Pode. Tia, eu vou no banheiro. Tia, eu vou no banheiro. Tia. Oi, tia. Oi. Asas 7. João tem 33 maçãs e quer dividir para seus 8 amigos. Quantas maçãs cada um ficou? Aí a gente, aí a gente pula 5 linhas e depois a gente copia as exceções, 8. Não, faz o 6 e o 7 que agora a gente vai corrigir. Ah, tá. Tia. Oi. Eu acho que foi sábado que eu fui lá na casa dos meus primos, que era, eu acho que era aniversário da minha tia, que ela se chama Lichani, e tinha balanço lá. É, que legal. Eu também entendi. Posso apagar os exercícios para a gente corrigir? Não. Não, tia. Tá, tá, tá. Tia, espera mais um pouco. O 6 pode, tia. Só o 7 não. Tá, que espera. Tia. Oi, tia. 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 Oi, Dudu. Manda o banheiro. Tá. Tia. Oi. Tia. Oi. Oi. Também tem balanço, só que o que adianta ter um balanço na garagem se o carro passa quase todo dia na garagem e eu não posso andar? Ah, que sem graça. Eu tenho um pátio. Eu só tenho na hora do recreio pra brincar no balanço, quando o carro não tá em casa por causa que senão eu não brinco. O que é de madeira, de plástico? Meu balanço, ele é de madeira. Meu pai vai fazer também um pneu pra botar ali, que ele tem, ele faz um fio e ele disse que vai fazer um fio, um balanço de pneu pra mim, pra mim. Ai, que legal. Professora? Oi. Vou tentar na danço de pneu pra mim. Fala, Luiz. Olha, agora pode apagar que eu já acabei. Ou se alguém está copiando, não apaga. Ô, Tia, como eu caí da reunião, eu já tirei o print. Pode apagar, depois dá o copio. Senão vai atrasar muito vocês, eu já tirei print. Mas por que não copiou, Filipe? Eu tinha caído da aula e não estava conseguindo entrar. Guilherme, terminou de copiar? Pessoal, posso apagar as perguntas? Pode. Gui? Pode. Não. Ô, Tia, eu não ia responder às sete? Vai. Gui? Teve gente que disse que não. Gui, posso apagar as perguntas? Ainda não. Tá, te espero. Pode. Pode. Pessoal? Não, não. Por quê? Alguém está copiando ainda? Eu. Não. A Nicole, tá. Eu não. Eu não. Eu não. Onde é que tu tá, Nipoli? Eu tô ali em... Na sete em amigos. Tá. Professor? Oi. Oi. Tô com um pouco de bateria. Tô com um pouco de bateria. Dudu, tenta. Dudu, tenta botar teu celular deitado que aí tu enxerga todo o quadro. Tu já copiou, Dudu, as perguntas? Sim. Tia, pode apagar. Posso apagar? Posso apagar, pessoal? Pode. Pode. Sim. Calebi, tá copiando? Não. Ah, tá. Eu disse yes. Bom, então, a Mariana vai responder a seis e o Rafa a sete. Mariana. A costureira fez 352 saias E 263 blusas Quantas peças ela fez ao total Como é que fica a conta Fica demais a conta Isso que eu sei Aí ali 2 mais 3 É igual a 5 Um pouquinho 2 mais 3 É igual a 5 Aí 5 mais 6 Só um pouquinho O que é que a resposta É a resposta da 6 Depois eu vou fazer ela Porque eu não fiz toda a 6 Aí 5 mais 6 Fica 11 Aí a gente bota O 1 embaixo E o outro 1 Mais em cima do 3 Tá Aí 3 mais 2 igual a 5 Mais 1 igual a 6 Tá E como é que fica a resposta Ela Ela fez 615 Peças de roupas Eu botei No total É Eu botei No total Eu esqueci de botar esse detalhe Oi Oi Sarah Eu posso falar o que eu botei? Pode Eu botei 652 Mas Durante o 63 Deu 615 E na resposta Eu botei Ela fez 615 Peças No total Tá No total Opa Vai ter mais algum exercício? Vai Pessoal Posso apagar A resposta Da 6 Pra gente ir pra 7? Pode Sim Sim? Sim Então Rafael João Tem 32 maçãs E quer dividir Igualmente Para 8 amigos Com quantas maçãs Cada um ficou? Fala de novo Que a voz ficou baixa Que eu botei Meu telefone No meu caderno João Tem 32 maçãs E quer dividir Igualmente Para seus 8 amigos Quantas maçãs Cada um ficou? Ó Eu ia Dividir 3 Dividido Por 8 Só que aí Não deu Aí eu dividi 32 Dividido Por 8 Que deu 4 E 4 Aí deu 32 Aí deu 0 Isso Porque 4 Vezes 8 Dá 32 Aí 32 Menos 32 Dá 0 Isso aí Pronto E como é que ficou Tua resposta Rafa? 4 Cada um Cada um Ficou com 4 Cada 1 Ficou 4 maçãs Isso aí Com 4 Massas Oi Sarah Profe Eu não botei Tipo Não botei O 32 Ali E botei Tipo Uma linha O 0 Ali Eu botei Assim ó 32 Dividido Por 8 Tá Aí eu botei O 0 Um Tipo Um Vezinho E o 4 Debaixo do 8 Ó Não sei o que dá pra ver aqui Eu não botei Tipo Tudo aquilo Que tu botou Não tem problema Não Pronto Tu vai falar com o pai No final da aula Né? Ó Pessoal Posso apagar Pra passar mais exercício? Pode Sim Sim Pode Opa Profe Oi O que é titio? Ué É um tio É um nome Ah tá Eu tava me Escompuzindo O que é titio? Tchau Tia Oi Minha câmera tá desligada? Tá Mas pra mim tá ligada Peraí, deixa eu desligar e ligar Tia, eu não peguei A gente vai ser a 7 A 7 é E agora? Agora fudeu A 7 é 32 divididos por 8 Que dá 4 Profe Oi Eu posso tentar esconder essa? Pode Tá Tchau 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 Vamos lá. 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 8, tia, até 9. Tá, meu amor. Tá, meu amor. Tá, meu amor. Pessoal, posso apagar? Sim. Oi, tia, tá terminando agora. Tá. Não pode. Te espera, te espera. Tia, meu Deus, já não tá mais aguentando de tanto escrever. Mas faz parte, né? Faz. Eu não sei porque o meu nem cansou ainda. O meu não cansou ainda. Como não cansou? Ele já fez duas revisões. Oi, Guilherme. O meu ainda nem chegou perto de cansar. Ai, que bom saber. Vai dar de passar bastante coisa. Vai dar de passar bastante coisa, então. Ah, não. Eu também. Ai, já é demais, né, Guilherme? É. E a vida é muita coisa. Oi. Então, o que eu queria te dizer. Pode te falar os motivos de eu não gostar e também gostar de escola? Então, motivos de eu não gostar de escola? Fazer amizades, recreio, onde a gente pode ficar gordo. O que mais? O que mais? Na hora que os outros estão copiando, sabe? E a gente já terminou de fazer tudo e a gente conversando um pouquinho com os professores. O motivo de eu não gostar? Muito tempo na aula. Dificuldade que não acaba. O negócio de rodar de onda e ficar... E a tua mãe tirou do colégio porque... Porque ia fazer todos os seus amigos. No caso, nunca aconteceu comigo. Porque eu tenho que passar de colégio quando eu era da escolinha. E também de... De cansaço. E também porque eu não gosto. Ô, professora. Eu... Eu fiquei... Eu quase fiquei... Eu quase... Eu quase fiquei... E roxo de tanto rir. Porque o Arthur disse... O Arthur disse que... Recreio é pra ficar gordo. Em casa dá pra ficar mais gordo ainda. É verdade, Felipe. Sim. No carro também. Já que o Arthur tinha falado... Ali o bom e o mau motivo de ficar na escola... Pra mim, eu acho bem legal porque... E agora você vai me apagar. Porque, tipo assim... Pra mim, achar amigos é muito fácil. É só eu dizer oi e dizer... Você quer... Comer no recreio comigo? Aí diz... Sim. Aí depois de três de ano... Ah, sabe aquele parquinho? Vamos lá! Legal! Tipo... A Yasmin Solano... Foi... Quando a Luizy... Estudava ainda no colégio... A Yasmin era bem nova... Que tinha chegado no colégio... Aí eu disse... Oi, você quer... Eu ia dizer jantar... Você quer comer com a gente? Você quer comer com a gente? Aí ela disse que sim... E hoje a gente somos amigas. Tá, aqui... Não fui eu que disse isso, Jennifer. Oi? Não fui eu que disse isso. Tia, quando... Criança, tu gostava de escola? Gostava. Gostava bastante. Eu só não gosto de escola... Eu não me lembro, entende? Demora muito pra acabar aula. Demora muito pra acabar aula e dói o dedo. Então, eu quero ver. Pessoal, eu posso avagar? Para! Filipe! Na... Onde é que está, Filipe? Eu estou ali na 9. Está onde dá 9, meu amor? Contém 112. Tá. Peraí, peraí. Posso ir no banheiro, Tia? Pode. Pode. Tia, na... Na turma... Na turma ninguém... Não, de ninguém. Com cabelo... Loiro. Amarelo. Com aqueles amarelos, tá bom. Credo que foi... Um cachorro. Cachorro do Luiz Miguel. Eu liguei meu microfone com o meu cachorro latindo, sem querer. É o Floquinho? Foi malo. Sim. O Floquinho. Ele é muito bom, gente. Ele é muito bom, gente. Porque quando uma pessoa chega, ele... Ele... Ele fica latindo debaixo da mão. Ele é medrozinho. Fica com medo. Tem medo da visita. Filipe, deu? Terminou? Posso apagar? Mas o Beagle... Beagle... Ah... Por mim, pode. Ah... Por mim, também. Ah, o Beagle é muito bonito. Profe. Profe. Tia, pode apagar. Era eu. Era eu que ia falar oito. É, só que a gente vai corrigir na próxima aula. Não, eu vou falar... É, era eu. Aí a Sara anota aí que vai falar oito. E o Rafa anota aí que vai falar nove, tá? E aí a gente... Por quê? E aí a gente vai corrigir na próxima aula. A gente vai responder agora. Eu vou falar só na próxima aula. Isso, porque agora... A tia quer... O quê? A tia quer falar com os pais de vocês. Então, chamem aí o pai, ou a mãe, ou a tia, ou a avó. Quem tiver aí com vocês. Pode chamar? Pode. Eu não vou falar pra repetir porque ele tá travando muito. Não sei por quê. Eu não preciso falar com as mães. Vem. Tu vai conversar com os pais agora? Vou. Vem aqui, amor. Ah, tá. Peraí. Vou chamar meu irmão, tá te vendo? Tá, meu amor. Esperar os outros pais chegarem. Oi, Sérgio. Olá. Oi. Tá, deixa assim. Deixa eu ver se já tá todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar duas coisas com vocês. A primeira é que eu mandei pro... pro atos da diretora, pra ela mandar pra vocês, um cronograma que vai entrar em vigor amanhã, né? Que a gente vai ter aula com um horário reduzido. Eu coloquei esse horário reduzido por dois motivos, né? Um, pra eu terminar e de corrigir os livros que estão aqui comigo, né? Que eu ainda tenho alguns pra corrigir. E pra deixar tempo pra eles ou terminarem as trilhas ou realizarem as avaliações, né? Como as avaliações, eles só vão pegar no dia 4, então esses dias anteriores eles podem terminar as trilhas no nosso horário de aula. Ou estudar. Quem já terminou as trilhas, né? Usa o tempinho pra estudar pras avaliações. Os conteúdos que são dos outros professores, aí vocês têm que conversar com eles, porque aí eu não vou saber dizer pra vocês como é que eles vão proceder. Se vai ser aula presencial pelo Meet ou se vai ser aula gravada. Tem que ver com eles, tá? Mas eu não sei se todos receberam, né? A Cláudia ficou de mandar pro grupo dos pais uma fotinha com um cronograma. Então amanhã a gente solta as 13h10, tá? Na quarta eles não têm aula de artes, aí é aula de pressupostos, tem que ver com o professor Diego. Na quinta, na quarta, na terça, né? Que seria amanhã. Eles soltam as 13h10, não tem aula de artes. Na quarta a aula de ciências é normal, então a gente vai ter aula das 13h30 até as 5h10. Na quinta, aula só até as 13h10. E na sexta também só até as 13h10. E aí, no caso, comigo, né? E aí na semana que vem repete, tá? Segunda 13h10, terça 13h10. Quarta a gente vai ter aula normal, porque é depois do intervalo. E aí segue. Outra coisa que eu queria falar com vocês, aí eu abro pra pergunta, se quiser falar. Eu pensei, até conversei com eles, de na sexta-feira que vem, dia 11, como é o último dia de aula. A gente vai fazer a nossa hora do conto, que eles adoram, né? Na aula de português. E depois eu pensei na gente fazer uma festinha de despedida, né? Por aqui, porque infelizmente estamos em distanciamento. Mas aí eu imaginei da gente fazer, cada um fazer uma mesinha com lanche e que ia comer na hora do recreio. Só que a minha ideia seria, é, se vocês podem participar também, os pais. E aí eu pensei em passar o horário de aula, em vez de ser da 1h30 às 13h10, a gente fazia às 6h da tarde. Aí todo mundo assistiria a hora do conto e participaria da festinha com eles. Aí eu queria ver com vocês a possibilidade, se vocês aceitam, passar a aula para 6h, para todos participarem. Ai, eu deixei um pouco, né? O que não tem problema, pode ser? Ai, eu... Por aqui, por aqui... Tudo bem? Eu dormi, tudo bem, isso também é tempo. O que é que eu queria? É dia 11, é sexta-feira da semana que vem. Aí eu já estou avisando com bastante a decidência para a gente se organizar. Oi, Yasmin. Tá, tá. Que não seria... Boa tarde. Aí seria, em vez da 1h30 às 5h10, seria das 3h até... Então, assim, ó... O horário de inglês e de educação física aí teria que ver com os professores se vai ter aula normal, né? Aí seria só a minha aula. Aí seria das 6h até mais ou menos perto das 8h ou um pouquinho antes. Tá, eu não sei se você vai participar, mas aí pode ser a vó dela ou a dinda dela que ficam com ela quando eu não estou? Pode, pode sim. Então não tem problema. Tá, então não tem problema nenhum. Porque aí eu acho que esse horário da 6h é mais fácil da maioria dos pais participarem, né? O que é que vocês preferem? Se preferirem em 1h30 também não... Por mim é indiferença. Yasmin? Se eles vão ter aula normal do dia... Não, aí na sexta-feira a gente não teria aula. A gente teria só o evento depois. Assim também. Vai ter aula normal antes? Então, a de português e matemática não vai ter. Aí tem que ver com o professor de inglês e a de educação física se vai ter. Tá? Aí a gente faria assim. Mas aí eu vou fazer... Deixa eu ver... Tá bem, tá bem. Sem problemas. Aí eu vou fazer uma imagenzinha que nem eu fiz do cronograma pra mandar pra Cláudia postar pra vocês, pra lembrar vocês da festinha. Tá? Aí provavelmente ela seja temática pros alunos, né? Se os pais quiserem participar também estão convidados, tá? Então, tá certo. Alguém tem alguma dúvida com relação à festinha, ao horário, a alguma avaliação? Yasmin? Oi. Oi. Sim, sobre as avaliações. As provas, elas não serão feitas no horário de aula, é isso? Então, eu vou deixar esse tempo disponível pra eles fazerem, porque como ficou um tempo muito curto do dia 4 ao dia 10, e os pais ainda vão ter a possibilidade de pegar no dia 4 ou no dia 7, a avaliação, eu fiquei com medo da gente preparar a leitura de avaliação e muitos não terem a prova em mãos. Então, eu vou deixar o tempo livre, mas por acaso, se no horário de aula eles tiverem com alguma dúvida de alguma prova, é só me perguntar que eu auxilio no horário que a gente tiver em aula, não tem problema. Tá bom, obrigada. De nada. Eu gostaria de perguntar, a espação não vai cair na prova que você vai fazer pra nós? Oi, desculpa. O cronograma das avaliações, vai passar pra direção, as matérias que vai cair pra passar pra nós? Tá no site da escola as páginas. Tá, tá, então tá. A aula, a partir de avaliações, tem direitinho as páginas dos livros que vão cair nas avaliações. Oi, Dayane, não escutei. Oi, prof. Oi. Eu tinha caído, eu não tava conseguindo voltar. Ah, tá, meu amor, a tia tá conversando com os pais agora, tá? A tia tá gravando, depois se tua mãe quiser assistir, tá? Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer falar alguma coisa. E quando que a gente vai saber as notas em relação a essas provas? Se eu não me engano, dia 16, sai a listagem lá no protocolo de quem passou por média e de quem vai ficar em exame. Tá, porque assim, ó, a minha dúvida é, geralmente, o que que acontece? Ali, né, eles, a Evelyn, o caso da Evelyn, tá? Vou te dar como exemplo. Ela tá, deu aprovado nos dois semestres, né, normal. Mas antes vocês faziam uma recuperação dependendo da nota da prova, né? Só que a gente não teve acesso às provas, então a gente não tem como saber se eles ficaram em alguma matéria ou não, pra ter que refazer. Antes a gente fazia aquela recuperação com relação às notas das avaliações, só que agora vai ser com relação às notas trimestrais. Então, é, o que tá valendo mesmo é a nota que meia, que meia, que meia, que meia. É, isso mesmo. Ah, então, cara, essa é a minha dúvida, porque como a gente não teve acesso às provas, a gente não sabe se eles tiraram uma nota boa na prova ou não, se teriam que refazer de novo, né? É, as avaliações, as avaliações, elas têm que ficar arquivadas nas pastas dos alunos, pra, por causa desse momento que a gente tá, de pandemia. Mas eu acredito que se solicitarem, eles concedem uma cópia, acredito eu. Tá, então tá. Oi, Sara. Profe, eu fiquei com uma dúvida, tá? Semana que vem é aquele calendário que tu deu, mas do dia 7 ao dia 9, então eles não terão aula pra fazer as provas, é isso? Não, eles vão ter aula, só que vão em seu horário reduzido, tá? Comigo, pelo menos, vão ser um horário reduzido. Eles vão ter aula na segunda-feira até às 13h10, na terça também, na quarta aí, a quarta vai ser normal, pelo fato da gente ter aula de ciência só no segundo, no horário do intervalo. Então, eu tenho que dar a aula de ciências, tá? Pra apontar como dia letivo. Aí a gente tem aula das 13h30 às 5h10, e aí na quinta solta as 13h10 de novo. E tu vai ler as provas, como tu fez no outro trimestre? Então, eu não pensei em ler as provas, pelo fato de que o horário, o tempo ficou muito reduzido, e vocês têm do dia 4 ao dia 7 pra pegar as avaliações. O que eu posso fazer, se vocês quiserem, né, se acharem necessário, eu posso gravar a leitura das avaliações e botar no YouTube. Aí, se acharem a necessidade, eu posso fazer assim. E aí, qualquer dúvida que tiverem, aí me perguntam nos horários de aula. Não, aí, quanto a isso, não precisaria. Então, assim, se tiverem dúvida de algum exercício, de alguma coisa das avaliações, no período de aula, vocês podem me perguntar, que aí eu auxilio vocês. Porque como ficou muito reduzido, vai ficar muito difícil da gente ler todas as avaliações juntos. E aí, esse tempo ficou ruimzinho, assim. Ficou curto. Outra coisa, Therina, então, a aula é só a terça-feira e depois não tem mais. Aí, só no dia 16, quando saem as notas, pra saber. É isso, dia 11 é o último dia. Aí, quem ficar em exame, dia 17, retorna. Tá, entendi. E retorna só pra aula que ficou, no caso, né? Por exemplo, se ficou em português, assiste só as aulas de português. As outras, não precisa. Oi, a mãe da Nicole, que eu não me lembro agora o nome. Thaís, eu acho, né? Thaís. Isso. Ei, Therina, tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber quando que é pra ir lá pegar as provas, lá na escola. Dia 4. Dia 4, né? Vão estar disponíveis lá. Ah, então tá bom. Obrigada, viu? De nada. Sim, os horários, eles foram... Eu pedi pra Cláudia postar no grupo dos pais, mas agora eu mando de novo e peço pra ela postar de novo, só pra confirmar que todo mundo recebeu, tá? Tá bom, valeu, obrigada. De nada. É uma foto que ela ficou... É uma foto mesmo com um quadradinho com as datas e os horários ali embaixo. Tá? Mas eu mando pra vocês de novo, sem problemas. Tá certo? Mais alguma dúvida? Não? Então, gente, muito obrigada pela atenção, tá? E aí, pras crianças, até amanhã. Pros pais, até sexta-feira que vem, caso a gente não tenha nenhuma dúvida. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tia. Até amanhã, tia. Tchau, tia.